Opa! Quem não deseja ver a sua família na presença de Deus? Pai, mãe, filho, irmão, aquele irmão difícil, aquela pessoa difícil na presença de Deus. Isso é algo maravilhoso. Em José capítulo 24, versículo 15, fala Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma das promessas mais lindas da Bíblia, que fala de família, de salvação da família. E Deus é tão inteligente que Ele coloca no meio de cada família um crente. E esse crente vai alcançar a vida de toda aquela família através do seu testemunho, através da sua oração. E sempre que tiver uma oportunidade, isso é interessante, você compartilhar, orar, seja no aniversário, seja numa festa da família, você orar, levar uma palavra. Isso vai ser muito interessante e vai alcançar toda a sua casa. Deus colocou você no meio da sua família para que você seja um canal de bênção. Através de você, toda a sua família vai servir ao Senhor. Amém? Essa é uma promessa para hoje, para agora. Você e a sua casa servirão ao Senhor e serão uma família mais do que abençoada nessa terra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém? 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 Amém?